Bom dia, aconteceu uma coisa agora que eu achei que eu tivesse perdido a hora, mas aí eu olhei no relógio, eu vou poder dormir umas 10 minutos, não tô acreditando que eu tenho que acordar, mas é isso, valeu galera. Acabei de almoçar, no meu prato gigante, não reparem, eu tenho filhas. Indo para o estúdio, vou dar uma olhada ainda, mas eu vou secar lá. E aí Elica, tudo em cima? Tudo na paz. Animada? Animada, gente, esse vlog vai ter 20 minutos. 20 minutos, você que lute para editar. Era do Rouge. É, a gente tá vendo coisas para o É Sério Isso. A gente vai fazer um É Sério Isso de versões. E aí quem diga que o focinho é... Como é que é? O focinho de porco na tomada. Vai provar, aí eu quero ver. Porque jogo é jogo, treina é treina. Vai ser 10 minutos esse vídeo. É Tchau, tchau. Sinalizando aqui com a Rafa Sena A gente deu um voluminho Pra começar o trabalho agora Pronto agora com a roupa Gente, a gente tá numa casa muito bonita Vou mostrar pra vocês as imagens lá fora A gente vai começar a gravação agora Vai ser uma delícia Porque a gravação é deitada no sofá Eu acho que é uma coisa assim Nem vinha, o look nem vinha, sabe? Aí me avisaram de última hora Só fiz um baby e vim Ai meu Deus Ai que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Parece a Lady Parece a Lady Parece a Lady Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E esse foi meu dia Galerinha Essa maquiagem pra ir pra lugar nenhum É verdade? Outrora eu poderia usá-la Para algum evento Algum convívio social Atualmente não Mas tá valendo Vou tirar bastante selfies E vou postar pra vocês Afinal de contas É isso que nos resta Um beijo para todos